No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma batalha que foi super pedida E foi sobre a batalha dessas duas bases baratinhas de grupo Boticário Tem a última versão de Eudora, base multi 8 em 1 Tem a versão de Intense Boticário e Intense Pop Bem antes de qualquer coisa, eu considero sim baratinho de Eudora e Intense Pop Se analisado o grupo, a marca em si Então essa base da Eudora é a mais baratinha da marca E Intense é a mais baratinha de Boticário Ponto, não há discussão nesse termo dentro das marcas Pelo menos ao meu ver, como consumidora de anos e resenheira aqui, bloqueira, como vocês já bem conhecem Falado isso, vi que muitos de vocês comentaram pra fazer esse comparativo Já que as duas marcas lançaram essas versões mais em conta Tendo a mesma volumetria, 20ml de produto A diferença fica por conta da proposta e dos pontos que eu vou aqui compartilhar com vocês Num comparativo na minha pele, experiência particular Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Vale lembrar que tem resenha completa aqui no canal acerca das duas opções de base, tá? Vou começar então com a base multi de Eudora, que foi a primeira lançada Primeira que a gente conheceu e usou por um tempo Ela vem com a característica de base líquida, promete 8 benefícios em um produto Efeito mate, controle da oleosidade, FPS 15 e 20ml de produto Tem promessa também de ser anti-brilho e também até 12 horas de hidratação É uma base semi-mate, né? Porque ao mesmo tempo que ela promete ser anti-brilho, ela também promete hidratação Mas como eu já usei antes na minha rotina, posso adiantar pra vocês Que diante da minha experiência, uma pele normal pra mista Foi uma base que atuou mais puxada pro hidratante E é uma base que conta com a cartela de 8 opções de cores Inicialmente, no preço promocional, ela tava custando 20 e pouco reais, se eu não me engano Foi o preço que eu paguei na época Hoje, ela tá custando R$33,99 Eudora ainda não é um preço tão caro Se tivesse mantido 20 e pouco, tava melhor ainda, né? E das 8 opções de cores, a cor que eu uso, que ficou um pouco melhor Apesar de um pouco mais clara, é a cor 10 Vou aplicar o protetor aqui, que eu acabei esquecendo Esse aqui da Nivea, FPS 50 Ele é um pouco mais hidratante, tá? Promessa radiante Gosto muito da atuação dele Bem, agora eu vou aplicar aqui com vocês Base multi Bom, já tá acabando, filha Ela é mais grossinha, tá? Dois filetinhos, acho que já é o suficiente Não, mais um Até porque foi base pra todo lado Mais um pouquinho aqui, porque a gente vai aplicar só na metade do rosto Do outro lado, eu vou aplicar outra pra comparar com vocês Mas, falado de base multi Ó, ela é mais grossinha Tem um fundo amarelado A cor que eu tô usando é a cor 10 É um amarelado, assim, mais pro neutro Tem fragrância, aquele cheirinho característico De produtos make da Eudora Vou espalhar com esponjinha úmida Dos dois lados Pra vocês verem Hoje eu apliquei até uma quantidade maior, né? Tá mais pigmentada, assim Tá com uma cobertura maior Mas ela é uma base que, como eu disse inicialmente Me lembra muito BB Cream Porque, não só por conta do acabamento hidratante Mas a cobertura dela, mais natural É um natural pro médio Aqui eu espalhei com esponjinha Como vocês sabem, é a minha fórmula favorita Já testei com pincel também Não vi muita diferença, assim Na tirada de cobertura Então, ela tem esse desempenho Sendo uma base que uniformiza Com uma característica mais natural Não é base reboco Não é base mate Proporcionando esse viço Mas como ela também promete até 12 horas de hidratação A gente já espera um acabamento um pouco mais hidratante E que ao final do dia eu sinto uma performance de pele mais brilhosa Eu gosto da sua cobertura Gosto do seu aspecto na pele Pra quem tem pele madura Eu acho que é uma base que ganha pontos Já que eu não percebo A atuação de marcação de linhas na minha pele Ela é uma base que proporciona cobertura bem bonita, ao meu ver Dentro dessa naturalidade Sem marcação E com o viço ao mesmo tempo Tem a questão também do FPS É um plus pra quem busca base com skincare Com cuidado A gente sabe que não elimina o uso do protetor solar Mas como eu vejo alguns dermatologistas comentarem Os produtos de skincare que contam com ativo Eles atuam como aliados Não é que eles estão ali no produto valendo de nada Já que a gente vai usar um protetor solar Mas é um aliado É um plus É um a mais Auxiliando não só na performance De beleza, de cuidado da sua pele Mas de proteção também, né? De melhoria Eu fico com essa teoria Que eu acho que ajuda, assim, de certa forma Até se a gente avaliar e analisar As peles de hoje em dia, né? Os cuidados que se tem Uma pele madura O resultado se comparado Antigamente Quando o mercado não tinha tanto acesso A tecnologia Ativos e estudos Esse é o resultado na minha pele Com a base multi Oito em um E interessante Principalmente pra quem busca Essas características De base um pouco mais dia a dia Confortável Leve Pra quem gosta de BB Cream É uma opção que eu indicaria Tô aplicando um pouquinho da própria base Como corretivo, tá? Por mais que ela vá ficando um pouquinho mais sequinha com o tempo Ela ainda mantém essa característica de viço, ó Que é muito bonito Eu gosto Dá uma acumulada de leve Nada muito extraordinário Mas vamos também a essa queridinha Intense Pop Última novidade De Boticário Base também que veio com essa pegada, assim Mais em conta Também com quantidade de 20ml Bisnaguinho Diferente de Eudora Ela se chama base mate camuflagem Como eu falei com vocês na resenha Entende-se como uma base de alta cobertura, né? Camuflagem, pelo menos na minha mente Já vem esse pensamento Essa já é uma versão de base Bem basicona, assim, sabe? Promete acabamento mate Não tem um apelo muito no skincare Não tem FPS Ela tem só um destaque Que promete ser soft focus Tem essa tecnologia Que é uma tecnologia que Pra foto e vídeo funciona muito bem Que ela proporciona aquele efeito meio Não é de viço Não é blã É um efeito aveludado Que fica bonito Promete ter textura sequinha E o leque de opções de cores dela É maior do que da Eudora Eudora tem 8 Enquanto ela tem 12 opções de cores Quanto seu valor? Quando lançou? Acho que eu paguei 21 em alguma coisa Agora, sem o preço promocional Vou estar 24,90 Mas aí A gente tem que ter aquele senso crítico Que a Eudora Vem com uma pegada mais no skincare E tem FPS Essa aqui é mais basicona Mas a gente não tira o mérito dela de beleza Eu vou mostrar pra vocês a atuação Ela é mais líquida Que é a versão da Eudora, tá? Dá pra ver já, ó No agito A base da Eudora fala que é líquida E não é tanto Ó, até pinga Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha a diferença na textura Não tá escorrendo Ela também tem um cheirinho Fragrança meio frutada, tá? Diferente do que normalmente Eu sinto dos produtos de Intense Não acho desconfortável Mas fica aqui a informação Vou aplicar também com a esponjinha Desse outro lado aqui Com outra esponja Ela tem o mesmo fundo de tom Amarelado assim Meio pro neutro Igual o da Eudora Apliquei só dois filetinhos Porque Vocês vão ver aí Que ela é uma base Mais pigmentada Aliás Eu considero ela Com mais pigmentação Um pouco mais de cobertura Se analisado A versão de Eudora Na minha opinião Não chega a ser Aquela camuflagem, tá? Aquela cobertura alta Média pra alta Concentraria ela no média Que aceita a camada Atingindo, obviamente Uma uniformização maior Mas ela Em questão de textura E espalhabilidade Também é uma ótima opção Espalha fácil E aqui vocês estão vendo O resultado Essa cor é 210 E ela casou perfeitamente No tom da minha pele A de Eudora Vocês percebem Que também fica bem ok A diferença é que a de Eudora É um pouquinho mais clara E essa De Intense Pop Tem um fundo mais amareladinho Ela meio que fica Mais pro tom da minha pele Eu fico muito na dúvida Eu acho as duas bonitas Ficam boas na pele Intense Pop Tem um apelo mais pro mate Mas ainda assim É um mate aveludado Isso na minha pele Tá gente Não é aquele mate Secão Esturricado Nos primeiros instantes Eu não sinto Que ela marca textura nenhuma Fica bem bonito Mas com o passar do tempo Eu sinto que ela marca Mais a textura da minha pele Principalmente na área dos olhos Onde eu tenho mais linhas Como continuei utilizando Mesmo depois de testado Foi algo que eu analisei Além disso Tem o quesito do acabamento Eu sinto que ao final do dia Ela traz mais brilho Como se fosse mais hidratação De fato Ou oleosidade Não sei bem ao certo Mas é uma base Que eu não senti tanto Esse quesito de controle De oleosidade Que não é problema nenhum Pra mim Porque eu achei que a pele Ficou bonita ainda assim Ao longo do dia O acabamento da Eudora Com um pouco mais de viço Mesmo depois de todo esse tempo E o acabamento intenso E o boticário Que eu acabei de aplicar E tá um pouco mais mate Vou fazer uma finalização De make aqui Bem basicona Pra vocês verem o resultado Numa maquiagem preparada Que é assim que a gente utilizará Vou pegar essa palhetinha da Melu Vou pegar o Chocolate Cake Vou usá-la aqui como blush E contorno Fazer uma coisinha só É bem difícil pra mim Falar qual é melhor pra vocês Porque Olha Eu acho que as duas Mesmo tendo Características parecidas Apesar de Elas têm as suas diferenças Mas na minha opinião As duas ficam lindas na pele Apliquei como corretivo também Desse lado aqui de Intense Aplica a mesma opção aqui Na área dos olhos Proporcionando uma leve profundidade Dessa palhetinha Eu vou usar só essa opção Tá? Máscara Intense Pop Também uma favorita Desses últimos lançamentos Máscara também Que tem ótima atuação Nessa leva agora De lançamentos de máscara pra cílios Ela alonga Separa bem os cílios Tem vídeo aqui no canal Tá? Bem completo Mas aí ela tem as cerdinhas Curtinhas Cerdas de silicone Pra quem gosta de cílios Bem separadinhos Esse aplicador Atua bem com louvor Assim como a versão nova Da Candice Verenice Olha só que linda Dá um super destaque também Vou passar o dia Com essa maquiagem E esse é o resultado Do make de hoje Cada lado com uma base Pra vocês avaliarem Nos lábios eu finalizei Com esse gloss Tá? De Make B É a cor Soft Silk Eu adoro esse gloss Que além de confortável Ele tem esse tom Vocês sabem que eu gosto Né? Um nude mais pro marrom Mas falando do comparativo De hoje Pra mim é bem difícil Escolher uma das duas opções Porque na minha pele As duas se comportam super bem Eu gosto do acabamento Gosto da cobertura Sendo que sim Cada uma tem uma diferença ali A versão de Eudora Tem uma pegada mais Pro Skin Care Baby Cream Ela é mais hidratante E tem FPS Além de um pouquinho mais cara Se compararmos ao valor De Intense O Boticário Para a cobertura Que ela proporciona Com uma pegada mais natural Médio natural Vejo que ela tem uma boa duração Como eu mostrei pra vocês Já no teste Ela dá uma leve transferida Com o passar do tempo Na zona T Até porque Ela é uma base hidratante Mas eu não vejo Como nada muito negativo Se falado Da finalização sem pó A gente está julgando A base em sua atuação em si Então pra cobertura Que ela proporciona Na minha opinião Ela dura bastante É uma base Que eu indicaria Pra pele madura Pra quem gosta De uma cobertura mais natural Confortável Bem dia a dia A outra coisa Ela também não escorreu com água Todas as vezes que eu testei por aqui E foi bem resistente ao suor Textura mais densa Mais encorpada E com uma cobertura suficiente De uniformização De Intense O Boticário Ela já é uma pegada Mais descolada Básica Bem dia a dia também A cobertura também Não vejo como alta Camuflagem Mas sim Comparado a Eudora Eu acho Ela mais pigmentada E com mais cobertura Mas ainda sim Com aquela característica Confortável Aquele média Confortável pro dia a dia Bem longe de ser camuflagem Ela também é mais mate Na minha pele Comparado a Eudora Só que é esse mate Que ao final do dia Eu consigo perceber Um certo brilho na pele Tem um acabamento Aveludado Que eu acho bonito Que eu acho que é Essa pegada aí De soft fox Também é uma base Que tem pouquíssima transferência E que também resistiu A água por aqui E ao suor A base não escorreu Não derreteu Ao toque do líquido Na minha pele Esse acabamento mate dela Já marcou um pouco mais A textura da melinha Na área dos olhos Como eu disse pra vocês Tendo em vista Essa característica Pra pele madura Seria aquela base Que eu indicaria Analisar antes Se não te incomoda Apenas uma marcação De textura De linha normal e tal Ok Agora se já te incomoda Vale a avaliação Por aqui Eu não acho incômodo Porque no geral E pelo custo benefício Achei uma ótima opção De base no mercado Não tem ativos De skin care Não é nada assim Além de uma base básica Mas dentro dessas características Que eu julgo ser bonita E que no mercado atual Muito ok Se analisar Do contexto geral De custo benefício Pra quem tem pele oleosa Eu acho Não acho não Certeza Que eu indicaria A multi Só pra quem quer Uma base com acabamento Um pouco mais mate Não só oleosa Uma pele normal Pele mista Agora pra quem quer Uma pegada De base mais hidratante Tem a pele ali Madura A pele normal Seca Até oleosa Mas eu pontuo Essas características Por conta da performance Que vi por aqui Então pele madura A pele pra quem busca Um acabamento Um pouco mais hidratante Eu indicaria a multi De odora Até pra quem busca Uma opção de base Que tem FPS Que essa é uma grande Diferença entre as duas No geral Eu gosto das duas opções Na minha rotina Elas se encaixam Perfeitamente Pra uma pessoa Que gosta de uma pegada De base Mais versátil Que não é reboco Confortável Dia a dia Que ainda se proporciona Cobertura Cada uma com as suas características Cada um com as suas propostas E certamente Cada um pode vir A atender um público-alvo Mas que no geral Na minha opinião A atuação das duas É bem positiva Gosto das duas E talvez cada um Atenda melhor Um momento Um clima Mas que no geral Ficam de fato Bonito na minha pele E eu adoro O seu conforto E custo-benefício Olhando assim Não tem nenhuma diferença Muito gritante Mas pessoalmente No dia a dia Dá pra ver Esses pequenos detalhes Que eu passei pra vocês Em melhor destaque Mas assim As duas são ótimas opções E se conversam São detalhes Que diferenciam E esses detalhes Eu passei aqui pra vocês E eu espero ter ajudado De alguma forma Na tua escolha E ter tirado Todas as suas dúvidas Se você gostou desse vídeo Não se esqueça Deixa aqui seu like Pra eu saber Caso vocês tenham Uma dessas opções Compartilha aqui com a gente Seu relato Que certamente Vai ajudar bastante E vai enriquecer Ainda mais esse vídeo Auxiliando em quem Tá buscando informações Sobre esses produtos E quer analisar Antes de adquirir Bem, mas esse foi o vídeo de hoje Essas foram as minhas análises Experiência particular Espero muito que vocês tenham gostado E não se esqueçam De deixar aqui seu like Se inscrever no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos E a gente se encontra no próximo Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau